No Natal de 1858, o tio e padrinho de Chiquinha, Antônio Eliseu, o autista nas horas vagas, monta uma pequena orquestra na família. Chiquinha, então, com 11 anos, acompanhado do irmão Juca, apresenta ao piano sua primeira composição, a canção dos pastores. Quando faz 13 anos, Chiquinha já aprendeu a ler, escrever, fazer contas e tocar piano muito bem. José Basileu, então, reflete que uma boa moça não precisa saber mais do que isso. E decide que está na hora de arrumar um bom casamento para ela. Chiquinha se casa aos 16 anos de idade. É importante corrigir isso, porque até então todos os relatos ou biografias sobre ela trabalhavam sem documentação. A certidão de casamento dela é muito clara. E ela se casa em novembro de 63 e consta da certidão a assinatura do padrinho, ninguém menos do que Caxias, então Marquês de Caxias. Padrinho do casamento. Para quem nasce bastarda, essa ascensão social é espetacular. O pai simplesmente legitima o nascimento dela, reforma a sua certidão de nascimento para prepará-la para um bom casamento. O escolhido é o jovem, bonito e rico comandante da marinha mercante, Jacinto Ribeiro do Amaral. Em novembro de 1863, o pai entrega a mão da garota, certo de que cumpriu o objetivo de fazer da menina uma dama. Para o fato de ter que cumprir com as obrigações conjugais e de mudar o nome, Caxias. Diz que é de Vigios Gonzaga do Amaral, para Chiquinha, pouca coisa mudou com o casamento. Ao invés de receber ordens do pai, agora recebia ordens do marido. Mas para elas não importava, desde que a deixasse tocando seu piano. O casamento dura cerca de cinco anos, mas o suficiente para que ela tivesse três filhos nesse casamento. Em 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai declararam guerra ao Paraguai. Jacinto aluga ao governo um navio mercante São Paulo, do qual é proprietário em sociedade com o Barão de Mauá. Além de transportar soldados, armas para a guerra, também leva a mulher e o filho. O marido tentou enquadrá-la nisso, né? Inclusive, a coisa do fato de ela gostar de música, ele logo, aquilo era um pouco ofendente para ele, o piano. Então ele procurou, e quando ele viu que aquilo não estava dando certo, que ela voltava sempre o piano, ele procurou levá-la. Ele começou, como tinha um navio maria mercante, depois teve vários e tudo, e procurou levá-la, que ela fosse também a bordo. Então, a bordo não tinha piano, estava tudo resolvido. Para amenizar a saudade do seu piano, Chiquinha consegue arrumar um violão. E mesmo a bordo do navio, não fica longe da música. Acabou ficando a coisa colocada da seguinte maneira, o marido colocou ou ele ou eu, ou o violão ou eu, e ela preferiu o violão. Com três filhos, Chiquinha dá sua primeira amostra de insubordinação aos rígidos costões da época e separa-se do marido. Quando a Chiquinha se separa do Jacinto, o primeiro marido, a família fechou as portas para ela e a declarou morta. Até a morte do pai, o nome dela não foi pronunciado mais em família. Isso era uma afronta, era um mau exemplo e um verdadeiro estigma. Para uma mulher, significava marginalização. Quando ela soube que o Basileu, o pai dela, estava no leito de morte, ela pediu para o Juca, sem intermediato, ela se despedir dele, ou pedir perdão, sei lá, alguma coisa. Ela sentou praça, assim, por desafio, na esquina da casa do pai, o pai para morrer, aquela agonia. E o Juca resolve interferir. E se aproximou, então, do pai, o pai moribundo, e ele diz, papai, Chiquinha está aí fora e quer ver o senhor. O velho, morrendo, diz a seguinte frase, Chiquinha, minha filha, de há muito já é morta e não a recebeu. Naquela época, nos últimos oito mil anos, a mulher foi reduzida às suas dimensões de procreadora. Então, o inconsciente coletivo não aguenta, não engole a mulher que se destaca no mundo masculino. E foi o que aconteceu com Chiquinha Gonzaga. Ela não só era uma mulher plena, como também ela invadiu o domínio dos homens e com muita pertinência.